Mais uma semana chegou ao fim, então hoje é dia de fatos rurais da semana, nosso quadro onde mostramos os acontecimentos mais interessantes do mundo rural nos últimos dias, e essa semana tiveram vários acontecimentos marcantes, como por exemplo a invasão do MST em fazendas da Bahia, que tem dado o que falar, e causado prejuízo para os produtores de leite. Além disso, em um vídeo que viralizou essa semana, um homem flagrou uma casa sendo construída em seu terreno por invasores, e o que ele fez diante disso surpreendeu a todos, você vai ver. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Essa semana uma dupla invadiu uma fazenda e foi presa suspeita de matar gado. Após invadir uma fazenda, dois homens que não tiveram os nomes divulgados foram presos suspeitos de matar gado no local mesmo para furtar a carne, em Antônio João, a 296 quilômetros de Campo Grande. Eles são investigados por envolvimento em 28 ocorrências de abigiato. A prisão ocorreu após a polícia militar ser acionada na noite do último sábado, para atender uma ocorrência em uma propriedade rural no município. A vítima informou que quatro homens invadiram a fazenda para furtar gado. No local, os policiais conseguiram prender dois suspeitos que portavam facas, espingardas, munições e demais objetos utilizados na prática de crimes. Conforme a Polícia Civil, somente esse ano, a Delegacia de Polícia de Antônio João registrou 28 ocorrências, envolvendo furto de bovinos no município, e os dois suspeitos presos podem ter envolvimento. Uma fiação se rompeu e infelizmente matou 12 vacas eletrocutadas em fazenda. Na madrugada, a fiação elétrica em uma propriedade rural no município de Campo Grande se rompeu e atingiu 12 vacas que foram eletrocutadas. O local se chama Fazenda Chimarrão e fica nas proximidades de Nova Alvorada do Sul, ainda dentro do perímetro municipal da capital. Os donos da propriedade estudam tomar medidas cabíveis contra a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica em Mato Grosso do Sul. Nesses casos, o entendimento pode ser de que a responsabilidade pela estrutura é da empresa e que eventuais acidentes têm relação com a manutenção. E um porco de 230 quilos ganha nome de Neymar por ser o maior de feira agropecuária em Roraima. Geralmente, o camisa 10 da seleção brasileira de futebol é dado ao atacante com maior destaque na equipe. Com isso em mente, o criador de porcos Andrés Blanco, da Granja Zoe, decidiu batizar o maior porco de sua criação de Neymar. O suíno tem 230 quilos e é o maior de toda a exposição feira agropecuária de Roraima. E de acordo com Andrés, é também o maior do estado. Neymar é um porco da raça CP800, misturada com quatro outras espécies. Ele tem apenas nove meses e, segundo Andrés, o camisa 10, mesmo já pesando quase o triplo do peso de um porco normal, 80 quilos, ainda tem muito para crescer. O pai dele pesa nada menos que 450 quilos e a sua mãe 385. Então é de uma família já de porcos muito grandes. A expectativa é de que ele passe o peso do pai. O suíno Neymar foi levado do Paraná especialmente para ser exposto na feira e também está à venda. E após a invasão do MST, produtores de leite sofrem com prejuízos dos acampamentos. Fazendas na Bahia foram invadidas por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, há algumas semanas, gerando prejuízos para os produtores de leite que trabalham no local. A Fazenda Gentil, em Maracás, e a Fazenda Redenção foram alvo do grupo que instalou um acampamento, dizendo que as áreas pertencentes à Companhia de Ferro Ligas da Bahia, a Ferbasa, estavam improdutivas. Cerca de 250 famílias passaram a ocupar uma parte da fazenda com a intenção de manter atividades agroecológicas, como plantação de arroz e outros cultivos. Porém, de acordo com a Ferbasa, a área faz parte dos projetos de silvicultura da empresa e beneficia a comunidade local incomodado para uma associação local de produtores de leite. Parte do imóvel invadido é destinado para pastagem e manejo bovino, onde produtores locais conseguem comercializar o produto e sustentar toda a comunidade envolvida com esse setor na região. A empresa também emitiu uma nota dizendo que as medidas judiciais cabíveis estão sendo tomadas. E como esse assunto de invasões está em alta essa semana, viralizou um vídeo que está dando o que falar, pois um homem descobriu que invasores estavam construindo de forma irregular uma casa em seu terreno e resolveu quebrar tudo na hora, inclusive com os homens que construíram lá no local. Aliás, foram eles que gravaram. Isso aconteceu na cidade de Mariana, Minas Gerais. E no vídeo eles quebram toda a construção rapidamente, tudo de uma vez. E deslizamentos de terra na BR-376, no Paraná, deixa ao menos 30 desaparecidos. Segundo a Defesa Civil do Paraná, a pista atingida pelo deslizamento pode desabar devido ao peso da terra, que está sobrecarregando o asfalto. A terra da encosta se desprendeu na altura do quilômetro 669 na rodovia, próximo à cidade de Guaratuba, no litoral paranaense. No total, pelo menos 15 carros de passeio e 6 caminhões foram atingidos no deslizamento. Apesar do esforço das autoridades para identificar possíveis vítimas, o trabalho de resgate na BR-376 é dificultado pelas condições meteorológicas na região, que continua sendo atingida por uma forte chuva. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri